Música mania, na tribo, competição, me pensar Quem vai doar um coração, este tá a doer Quem vai doar um coração, este tá a doer Eu já tentei não pensar, eu já procurei e não falar Eu já tentei não pensar, eu já procurei e não falar Mas já não tá, já não tá, já não dá, tá a doer Este já não tá, já não tá, já não dá, tá a doer Este já não dá, já não dá, já não dá, tá a doer Este já não dá, já não dá, já não dá, tá a doer Eu já tentei não ficar, eu já tentei mal sentar Eu já tentei fugirei, eu já tentei viajar Eu já falei até com Deus Lá no céu Eu já tentei no mar com Deus Lá no vovó Eu já falei até com Deus Lá no céu Eu já tentei no mar com Deus Lá no vovó Para te esquecer Para te esquecer Para te esquecer Para te esquecer Eu estou a pedir operação, pra mudar meu coração Para te esquecer Eu estou a pedir operação, pra mudar meu coração Eu estou a pedir operação, pra mudar meu coração Eu estou a pedir, pra mudar meu coração Eu estou a pedir, pra mudar meu coração Este já não dá, já não dá, já não dá, tá doer Para te esquecer 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 Para te esquecer